Oi pessoal, sou o Thelmo Santos, estou na Casa Design esse ano, junto com a Marisa e a Michele também. Estamos com um espaço bem bacana. O nosso desafio foi fazer um espaço de 35 metros quadrados que atendesse as necessidades de toda uma residência, em que a gente procurou fazer um lado bem masculino, usando revestimentos como esse Opus da Hert, que é um revestimento que permite bastante movimento. Procuramos também trabalhar com os tons em cinza, preto e azul. O maior desafio também foi criar a nossa cama, que é uma estrutura metálica, para que pudesse fazer um espaço diferenciado e ir de frente para uma vista maravilhosa que a gente tem do espaço.